Aqui todo mundo é ilê, tem capoeira no samba de roda, tem maculele, pisa no maçapê Recucaveafo, nas veias tem sangue de prender, hoje tem prender, nas cinzalas do ilê O nosso recucaveafo, aqui todo mundo é ilê, tem capoeira no samba de roda, tem maculele, pisa no maçapê Recucaveafo, nas veias tem sangue de prender, hoje tem prender, nas cinzalas do ilê A fruta é ascendente, eu faço parte do texto dessa humanidade Sou duro, sou liberdade, sou terapolita no africano, vou empatizar meu recucavo baiano A fruta é ascendente, eu faço parte do texto dessa humanidade Sou duro, sou liberdade, sou terapolita no africano, vou empatizar meu recucavo baiano Diversidade na fé cultural, expressão natural, etnia, sabedoria, ancestral, na arte, a magia Vejo no rosto deste povo, o mesmo semblante do ilê, espanhando alegria e igualdade, venha ver Diz, o nosso recucaveafo, aqui todo mundo é ilê, tem capoeira no samba de roda, tem maculele, pisa no maçapê Nosso recucaveafo, nas veias tem sangue de prender, hoje tem prender, nas cinzalas do ilê Já me banhei em cachoeira e me purifiquei em Santo Amaro, passei em passei, mara do jibo e saltara São todas lindas cidades, joias raras Quando lembram da abolição, do pensamento João de Obá Africano de origem malê, que vivia comemorado É assim que nós vamos fazer, na subida da ladeira, na saída do ilê Assim vamos cantar antes Ação da banda aí Todo ré com carro dança, vai Toda avenida dança Quando passar o vento cantar por aí Tchau